E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre algo muito importante, talvez a coisa mais importante que exista. Então, se você quer saber como fazer isso, como criar conteúdo para o Instagram, isso também vale aqui para o YouTube, mas aprender como criar conteúdo de forma certa, se inscreve aqui já no canal, aproveita esse momento, porque eu tenho certeza que o que você vai ver aqui nesse canal, você não vai ver em lugar nenhum mais. Então, roda a vinheta! Muito bem, então, vamos lá. Se você ainda não me conhece, meu nome é Wagner Tabuado, sou coach de influência digital e eu ajudo as pessoas a crescerem o seu perfil nas mídias sociais, a aprenderem a influenciar da forma correta para que você consiga vender mais, fechar mais negócios, ter mais parcerias, enfim, usar a influência digital ao seu favor. Se você ainda não conhece meu canal no Instagram, se você não conhece meu perfil no Instagram, entra lá, Profissão Influência, eu também dou muita dica. Então, vamos lá, gente. Uma coisa que muitas pessoas falam para mim é que tem muita dificuldade de criar conteúdo no Instagram. Muita gente faz isso de forma errada, muita gente faz isso, erra nisso, e na minha humilde opinião, errar aqui é uma coisa que vai te trazer, vai fazer você perder muito tempo. Até você começar a engrenar o seu perfil, vai demorar exatamente por causa disso, por não saber criar conteúdo. Eu quero já deixar claro uma coisa aqui, que se você me conhece há um pouquinho de tempo, você já sabe que eu falo isso toda vez. Mas se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, talvez você nem saiba o porquê isso é importante, ou se você não tem esse conhecimento. Você precisa gerar conteúdo nas suas mídias sociais. Aqui eu estou com a minha Instagram, isso vale para o YouTube também, Facebook, seja lá para qual mídia social, você tem interesse em crescer. Você precisa gerar conteúdo. E o que é gerar conteúdo? A grande maioria das pessoas, elas não estão interessadas na gente. E isso é uma realidade, desculpa. Talvez isso não soe muito bem para o seu ouvido, e eu quero que você tente entender isso de uma forma simples. Ou seja, não quer dizer que essa pessoa não está nem aí para você, não estou nem aí para você, não quero saber de você. Não é isso. A pessoa está muito mais interessada no que você pode oferecer para ela. Entendeu? Quando uma pessoa vai decidir se ela vai te seguir, ela muito provavelmente vê uma postagem sua, e aquela postagem gerou uma conexão que faz assim, caramba, eu preciso seguir essa pessoa. Caramba, eu preciso começar a me relacionar com esse perfil, com esse canal do YouTube, enfim, eu preciso ter esse contato. Você conquistou a pessoa naquela primeira impressão. E isso é importante. E como você vai fazer isso? Com o conteúdo. Então, o primeiro passo é você entender que o conteúdo é algo extremamente importante. É extremamente importante. Ah, Wagner, mas eu conheço gente que só posta foto de biquíni, ou que só posta foto disso, daquilo, e tem um público enorme. Gente, não se engane com as coisas que vocês veem com relação a números, tá? Tome cuidado, porque eu vejo cada coisa. Então, assim, é obviamente que tem gente que usa uma estratégia um pouco diferente disso, mas eu garanto pra você, porque eu vejo perfis no Instagram o dia inteiro. A grande maioria das pessoas que tem um perfil forte, um perfil grande, um perfil que gera resultados, a pessoa, ela conseguiu isso através de muito conteúdo de qualidade, ralação, paciência e consistência, tá bom? Então, vamos lá. Wagner, ok, você já falou isso, já entendi que conteúdo é importante. E agora, como que eu faço pra produzir conteúdo? Eu quero que você pense nos seus seguidores, pense nos seus seguidores. Agora, se você quiser, pegue um papel ou uma caneta, você vai fazer uma lista com isso. Pense em quais são as maiores dificuldades dos seus seguidores. Pense em quais são as dúvidas dos seus seguidores. Vou falar uma coisa pra vocês. Antes de eu vir fazer esse vídeo aqui, eu já tinha anotado quais eram os vídeos que eu ia fazer pro meu canal do YouTube e os vídeos que eu ia fazer pro meu perfil do Instagram. Só que assim, entra muita gente nova. Daí eu fui lá e perguntei. Pessoal, eu quero ajudar vocês com o meu conteúdo. Falem pra mim quais são as suas maiores dificuldades no Instagram hoje. E eles estão respondendo. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, no momento que eu tô olhando pra você aqui, tá acontecendo isso lá no Instagram. E as pessoas estão falando, 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 falando. E por que isso é importante? Eu vou criar conteúdo em cima disso. Eu vou criar conteúdo em cima disso. Ou seja, as pessoas vêm e falam assim pra mim. Wagner, a minha dificuldade é porque eu tô vergonha de gravar vídeo. Eu vou gravar um vídeo ensinando como perder a vergonha de gravar vídeo. Se as pessoas falam pra mim, Wagner, a minha maior dificuldade é que eu não sei que horas postar. Eu vou escrever qual os melhores... Eu vou fazer um vídeo falando qual o melhor horário pra fazer postagens. Então assim, como criar um conteúdo impactante no Instagram, não tem segredo. No Instagram ou qualquer outra mídia, não tem segredo. Você tem que entender quais são as dificuldades dos seus seguidores. E um upzinho aí, entender o que eles querem. Se eles têm uma dificuldade, é porque eles querem buscar alguma coisa. Então os meus seguidores, o meu público, ele quer crescer nas mídias sociais. O meu conteúdo tem que ser voltado pra ajudar eles. Porque se eu ajudar nisso, eu tenho certeza absoluta que eu vou conquistar a atenção dessas pessoas. Se eu conquistar a atenção dessas pessoas, eu posso ajudar elas e elas vão me retribuir de alguma forma. Então entenda isso. A melhor forma de você criar conteúdo pras mídias sociais é entender o que o seu público precisa. É entender quais são as dificuldades do seu público. O Wagner, eu não faço nem ideia. Pergunta pra eles. Viu, gente? Quais são as dificuldades? Fala pra mim que eu quero ajudar vocês. Pronto. Pronto, é isso. Aí, Wagner, eu pergunto e ninguém me responde. Então, senta. Faz uma lista das dificuldades que você acha que eles têm. Por que acha que eles têm? Porque talvez não sejam exatamente aquelas. Mas se você começar a fazer alguma coisa, você já vai começar a ter resultado. Então, por favor, só comece. Só comece a fazer alguma coisa. Se joga. Primeiramente, entenda. Gere valor dos seus seguidores. É isso que vai fazer você ter resultado. Isso em qualquer plataforma. Isso em qualquer plataforma. E eu quero que você fale pra mim. Agora, aproveitando esse vídeo. Hoje, quais são as suas maiores dificuldades nas mídias sociais? Seja lá em qualquer uma. Fala aqui pra mim. Aqui embaixo no vídeo. Quais são as suas maiores dificuldades? E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Porque o que você vai ver aqui, você não vai ver em lugar nenhum. Então, não perca essa oportunidade. Se inscreve aqui. Deixa o seu like. Eu vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo. Tá bom? É isso aí. Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.